Salve, salve rapaziadinha, Kalezinho para mais um vídeo aqui no canal E família, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um packzinho Mano, sem explicação esse pack aqui Não tem muitas skins de roupas, normal Mano, mas as que tem, bate o recordinho Muito top as coisas de time aí, velho, do Fluxo, dos times aí, da hora Eu espero que vocês gostem, beleza? Vocês vão gostar, mano, não espero que vocês gostem não, porque eu sei que vocês vão gostar Então você que é novo no canal, que ainda não se inscreve e não deixou o seu like Não perca tempo, se inscreva no canal para fortalecer o Kalezinho Relembrando o vídeo todos os dias, às meio-dia, valeu? Tamo junto rapaziada, deixa o seu like no vídeo e se inscreva aí E muito feliz por isso aqui rapaziada, ó, por essa meta aí Tamo com 5.400 inscritos aí, graças a Deus E segundo, primeiramente a Deus e segundo a vocês que estão se fortalecendo aí Se inscrevendo e deixando o seu like, beleza? Então é isso minha tropa, curte bastante a textura Vocês vão gostar muito top mesmo, muito da hora Tá, mano, você tá doido minha tropa Não tem condição, mano, muito braba Com tatuagem, mãozinha da Nike Mano, tá brabo Então assiste o vídeo tudo que você vai ver essa textura insana, hein? Beleza? Tamo junto é nóis, fique com Deus, um abraço felizinho Até o próximo vídeo Chega Tchau 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 nada e já era abrindo o seu programa que você baixou e que eu pedi pra vocês é que vocês vão fazer aqui agora você vai vir na aba de download tanto aqui na direita quanto na esquerda vem na aba de downloads e vai aparecer aqui ó arroba drop txtv2 melhor pack de cria o que é que você vai fazer aqui agora família só dá um clique em cima e aperta o nome estreia aqui ele vai fazer a extração beleza depois que ele fez a extração ele já vem direto para isso aqui ó com.dts.freefireth que você vai fazer aqui com essa pasta agora você vai clicar em cima e segurar e apertar no nome copiar clicou no nome copiar você vem na memória interna android na data e você tem essa partinha aqui você clica na tabela aqui na direita marca a opção aplicar para todos os arquivos e aperta o nome substituir depois você fizer isso já era substitui de boa você pode fechar o seu 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 arquivo e pode abrir o seu freefire e já era valeu obrigado geral que fortaleceu no vídeo ficou até agora tamo junto é nóis família um abraço feliz no coração de todos vocês fui falou e tamo junto